Olá, minhas melancias lindas do meu Brasilzão. Hoje é dia 2 de julho e eu tô assim, linda, maravilhosa, indo para a Felbel. É Felbel? Acho que é Felbel não é ali. Então é isso mesmo, bota aqui, né, em direção. E a gente tá indo pra Feira de Beleza no Rio e eu vou vlogar tudo pra vocês. E quem tá indo comigo? E daí a gente tá indo, o Thiago vai filmar pra gente. E vambora! A gente já tá atrasando a parar caramba. Olha só, amiga. Bota a cara no sol, mona. E lá eu mostro o look pra vocês. Beijos. Fala lá, meus amores, nós já estamos vindo. O Bonju tá ali se maquiando ainda. Eu tô calmo. O Thiago dirigindo. Vou dar tempo aqui, a luz tá meio fortzinha aqui. Nós já estamos a caminho. Quer aparecer, amiga? Não. O Bonju tá ainda com a cara... Tá fazendo rebolo. Beijo. Chegamos, minhas melancias. Estamos aonde? no estacionamento. Ainda? Ainda. A Bonju tá aqui, ó. Olha só isso. Thiaguinho ali, ó. Segurando tudo, câmera. Nós estamos indo no meio do estacionamento, desfilando aqui. Chegar lá na entrada, eu mostro pra vocês. E tá um frio, né? Aqui tá frio. Tá frio ou frio? Tá frio ou frio? O Bonju vai de óculos? Vai de óculos. Vocês se conhecem o Bonju já, né? Não precisa dizer que ela... Quando é pra causar... Minha amiga. Quero dela. Chegando lá, eu mostro pra vocês. Meus amores, nós chegamos. Minhas melancias lindas. O Bonju tá aqui se fazendo de... Amiga, você realmente vai entrar com esse óculos? Meus amores. Tudo bem. Eu realmente esboço. A gente tá na fila pra pegar a credencialzinha pra poder entrar no evento. Já vi um monte de menino bonito aqui já. Só pra postar que eu tô olhando isso. Tá o finalzinho. Tá, 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 tá. E quando a gente entrar, eu aviso pra vocês. Tudo gay. Tudo gay. Por quê? Porque a Bonju, vocês sabem que ela tem um... Aí quando a gente entrar, eu mostro mais pra vocês. Porque agora... A moça quer... Não, Thiago não. Aí... É, quando a gente entrar, vai ser na outra câmera que a gente vai... Porque a gente tá muito chique. A gente vai filmar. E eu vou avisar as meninas da União das Blogueiras pra gente marcar desse contato. Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Meus amores, minhas melancinhas. Entramos! Chegamos! Chegamos! Tô caindo aqui já. E eu vou... A gente tá indo procurar onde vai ser o encontrinho, né? E eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Quero encontrinho. A gente tem intenção de fazer outros encontrinhos, tá? Vou tá falando da parte de... Vamos na pronta! Vamos na pronta! Meninas, a gente tá aqui num... Uma interação. Uma pega o cartãozinho da outra... E a gente gosta! Exatamente! E a gente conhece e vai conhecendo. Mas aí também! Vamos lá! Gente, me segue aí! Blog em Cristo Grandão, no canal no YouTube, no Instagram também! Mas que marqueteira essa garota! Que coisa! A gente segue essas meninas também! A gente tá aqui também! Segue lá, gente! Segue lá, gente! Segue o nome de Jesus, essa menina! Segue o nome de Jesus, essa menina! Segue o nome de Jesus, essa menina! Não vou cobrar aí! Lá nos seguidores da minha amiga, cobrar! Exatamente! Segue aqui! Segue aqui! Gente, não esqueçam! Segue aqui! É produto de qualidade! É produto de primeira! Não esquece! Fala o Instagram da Kiria! Fala aí o Instagram da Kiria, né? Você é arroba a Kiria alguma coisa! Ah, é! Procura lá! É o Instagram da Kiria! Maravilhosa! Estamos aqui na 17ª-feira, no Dr. Bell. E a gente, como a Thalita falou, a gente vai estar compartilhando algumas dicas que são importantes. Minhas melancesas estão aqui na Calma Lake com a Michelle, a representante. Vou falar de um produto que vocês já conhecem aqui no canal, que é aquelas tintazinhas da Calma Lake. Mas hoje tem um lançamento que são os glitters. Em vez da gente usar agora glitter, aquela purpurina que a gente compra na papelaria, já tem um próprio pra gente estar usando pra maquiagem. E a Michelle vai estar falando sobre o produto deles. Então, gente, essa torre, como vocês já conhecem, ela é uma torre que é como se fosse uma espécie de batom cremoso. Então, você pode passar normalmente com o pincel da Lágras. E ela é uma tinta que precisa ser selada. Então, o ideal pode ser um glitter ou pode ser uma sombra que pode ser da mesma cor. Porque, realmente, se você não passar, ele não fica sequinho. Essa é uma tinta boa. Ela não percebe os lábios. E ela é tinta essa combinação do carnaval e ter essa balada. E isso, eu já estou sabendo que carnaval a gente usa aberto. Não é mesmo que ela se envia. Então, é isso. Obrigada, Michelle. Obrigada. Beijo. é A vertenção. Uma. 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 dentro da nossa tabela de lançamentos e eu espero alcançar o coraçãozinho de vocês apaixonados Música 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 Gente, tô aqui na feriadora que eu estou tremendo Música 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 Faz pra mim Por exemplo, tem vários justos Nesse canal, só vem Minhas melancias, eu tô aqui Vistante da Morgane Com um dos lançamentos dele Que é um banho cristalizante pro cabelo E lógico que aqui no canal vai ter resenha Então acompanha aí pra vocês verem tudo Sobre esse produtinho lindo Minhas melancias E é aqui que eu encerro o vlog Da Felbel, bojo comendo Estamos aqui numa loxona de pé da minha casa American Rock Booger E é isso Thiago, bojo Beijos Fiquem aí Com Deus E até mais, espero que vocês tenham gostado Tchau Gente, encontrei as meninas do blog Lá da União das Blogueiras Olá Eu mostrei o blog no canal E o Instagram de cada um Gente, em frente A Kombi da Lola E isso é que é trabalhar com animação E aí Máquira 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 Máquira